Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a falar aqui de função quadrática, função polinomial do segundo grau. Então a primeira coisa que a gente vai ver é como estruturar algebricamente uma função de segundo grau, uma função quadrática. Então, a função quadrática é uma função que tem domínio no conjunto dos números reais e o contradomínio também no conjunto dos reais. Então, ela é definida de R em R. Então, nós não temos restrição para uma função quadrática. E a lei de formação da função quadrática? Tal que, então a gente vai escrever a função do segundo grau dessa maneira. Y igual a AX quadrado mais BX mais C. E aqui, de novo, com uma condição. Só escrevemos dessa maneira uma função quadrática se o coeficiente do termo de grau 2, ele for diferente de zero. Tudo bem? Se ele for zero, anula-se o termo de grau 2 e a gente tem uma função afim. Dependendo do valor do B, a gente tem uma função afim ou uma função constante. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o que cada um desses três coeficientes ele vai fazer no gráfico da função do segundo grau. Então, aqui eu vou antecipar para vocês o seguinte. Graficamente, uma função quadrática, uma função polinomial de grau 2, ela vai nos dar uma parábola. E a parábola, diferente da reta, a gente viu lá na função afim que o gráfico é uma reta, a reta, ela é uma função monótona, ou ela é sempre crescente ou ela é sempre decrescente. A função do segundo grau, a função quadrática, não vai ter isso. A função quadrática, ela pode ser crescente em um pedaço e decrescente em outro. Então, nós vamos ter uma parábola. E a parábola, ela vai ter ou a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Tudo bem? E daí, moçada, nós vamos ter a seguinte situação. Lembra que nós definimos na função afim um negócio chamado raiz? O que era a raiz? A raiz, daí a gente definiu e generalizou para qualquer função. A raiz, se a função tiver, é o valor aonde o gráfico intersecta o eixo x, o eixo das abscissas, o eixo horizontal. A função afim sempre tem uma única raiz, ela sempre vai cortar o eixo x. A reta, quando ela não é paralela aos eixos, que é o caso da função afim, ela sempre corta o eixo horizontal. A parábola já não necessariamente. Então, aqui nós vamos ter que fazer a seguinte análise primeiro. Então, olha só. Nós vamos ter... Eu vou dividir em dois casos aqui. Primeiro caso. Quando o coeficiente do termo de grau 2 for negativo... Tudo bem? Esse é o primeiro caso. Quando o coeficiente do termo de grau 2 for negativo. Quando isso acontecer, a parábola vai ter concavidade voltada para baixo. E ela tendo concavidade voltada para baixo... Nós vamos poder ter... Uma... Duas... Três situações. Imagine que essas três retinhas que eu coloquei aqui, elas representam o eixo horizontal. Elas representam o eixo do x. Então, as três situações que podem acontecer com a função afim... Desculpa. Com a função quadrática, quando o coeficiente do termo de grau 2 é negativo. Primeira. Pode ser que essa parábola não intersecte o eixo x. Não vai cortar o eixo x. Ela vai estar totalmente abaixo do eixo x. E se isso acontecer, o que significa que essa função não tem raiz. Não existe valor de x real, tal que a imagem é zero. Lembrando que o nosso domínio aqui é o conjunto dos números reais. Aqui eu teria raiz imaginária. Então, não condiz para a gente. Está fora do nosso campo de existência. Segunda possibilidade. Pode ser que essa parábola intersecte o eixo x. Só que essa intersecção ocorra em um único ponto. O que significa isso, professor? Que ela vai ter uma raiz só? Não. Quem define a quantidade de raízes que uma função tem, uma função polinomial tem, é o grau do polinômio. Ali eu estou trabalhando com um polinômio de grau 2. Se o polinômio tem grau 2, ela vai ter duas raízes. O que pode acontecer? As duas raízes podem ser imaginárias, ou seja, não são números reais. As duas raízes podem ser iguais, que é esse caso. As duas raízes podem ser iguais. Desculpa o espirro. E ou as duas raízes podem ser diferentes, que vai acontecer aqui. Eu vou cortar o eixo do x em dois pontos distintos. x linha, x duas linhas. Tá? E daí, como que a gente vai fazer para definir essa situação? A gente vai lembrar de um cara muito bacana. O discriminante, o delta. Lembra do delta? Esse mesmo, lá da fórmula de Bhaskara. O b² menos 4 vezes a vezes c. Então, quem vai dizer em qual das três situações você encaixa? É esse delta. Se o delta é negativo, significa que a sua função quadrática não tem raiz real. Então, ela não vai cortar o eixo x. Nesse caso, como o a é negativo, totalmente abaixo. Quando eu tiver as duas raízes iguais, é porque o delta deu rigorosamente igual a zero. E quando eu tiver duas raízes reais e distintas, aqui é porque nós temos o delta com valor maior do que zero. Tudo bem? Então, situação. Número a serve para quê? Para definir a concavidade da parábola. Então, o a é negativo. Eu já sei que a parábola tem concavidade para baixo. Tendo concavidade para baixo, pode acontecer essas três situações. Aí, quem entra na análise? O delta. Se o delta for negativo, a parábola não intersecta o eixo x. Se for igual a zero, em um ponto só. Duas raízes iguais. E se for maior que zero, duas raízes distintas. Tudo bem? Vamos continuar falando do número a. Só que agora vamos colocar outra situação. E se o a for positivo? Então, deixa eu apagar esses três casos aqui. O que você vai perceber é que vai acontecer rigorosamente a mesma coisa, só que diferente. Ao invés da parábola ter concavidade para baixo, ela vai ter concavidade para cima. Então, nós vamos ter aqui o a maior do que zero. Então, o que nós vamos ter nessa situação aqui, moçada? É que a parábola vai ter concavidade voltada para cima. E daí, aquelas três situações, elas repetem. Aquelas três situações, elas repetem. Daí, nós vamos ter aqui, ó. Primeira. Segunda. Terceira situação, tá? Aqui como se fosse o eixo x. Então, na primeira. Pode ser que essa parábola não intersecte o eixo x. Então, ó. A concavidade é para cima, mas ela não tem raiz. Ela ficaria totalmente acima do eixo x. Pode ser que ela intersecte o eixo x em um ponto só. Que é aquele caso em que as duas raízes são reais e são iguais. E pode ser que ela intersecte em dois pontos distintos. Aqui, ó. x1, x2. Daí, o que nós temos? Nós temos a seguinte situação. De novo, análise do discriminante. Nesse caso aqui, nós temos o delta também negativo, já que não tem raiz real. Aqui nós temos o delta igual a zero. E aqui nós temos o delta positivo, maior do que zero. Tudo bem? São as três situações que nós temos quando o A é maior que zero. Então, ó. O coeficiente A serve para quê? Para a concavidade da parábola. Você define se a concavidade é para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. Tudo bem? Segundo coeficiente, o coeficiente B. O coeficiente B, ele não é muito comentado, não, mas ele é aquela cartinha de baixo da manga. Tem algumas questões de vestibular que ele só coloca o gráfico da função para vocês, só a parábola. E ele pergunta se o A é positivo, se o B é negativo, se o C é positivo. E o B, ele é um complicador. Então, ó. Vamos pensar no B. Então, isso aqui é um diferencialzinho, tá, moçada? Então, nós vamos ter duas situações, ó. Ou o B é negativo, ou o B, ele é positivo. Então, você vai pensar assim, ó. Imagine que você está construindo o gráfico da função, né? Você vai ter lá a parábola. Isso aqui não tem a ver com concavidade, tá, moçada? A concavidade é só o A. Aqui pode ser nas duas situações. Então, o que o B vai definir? Quando o B for negativo, significa que, ó, o eixo Y, o eixo Y vai cortar a parábola na parte em que a parábola é decrescente. Tá vendo, ó? Tem um ponto aqui que vai definir. A esquerda desse ponto, no caso, a parábola é decrescente, a direita ela é crescente. Quando o B é negativo, quando o B é negativo, o eixo Y corta a parábola na parte em que ela é decrescente. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, quando o B é positivo, o que vai acontecer? O gráfico intersecta a parábola, ó, o eixo Y intersecta a parábola na parte crescente. Então, isso que é a análise do B. Se o B é positivo, o eixo Y tá cortando a parábola na parte crescente da parábola. Se o B é negativo, o eixo Y tá cortando a parábola na parte decrescente da parábola. Tudo bem? E aqui, já pra comentar do C, do termo independente, termo independente é que nem no coeficiente linear da função afim. O termo independente é sempre a imagem do zero numa função polinomial. Então, se você trocar o X por zero, perceba que vai ficar só o valor do C. Então, quem que vai ser o número C? O número C, ó, tá aqui. Ele é o valor onde a parábola intersecta o eixo Y. Tudo bem? Então, ó, vamos pensar numa situação problema aqui, ó. Num exemplinho bem... Que entra aquilo que eu comentei com vocês, né? De vez em quando aparece em umas questões e a gente fica meio perdido. Que é o quê? Ele te dá o gráfico da função, ó. Então, nós temos aqui o eixo Y e o eixo X. Dele vai te dar o gráfico da função. Então, nós temos aqui... Fazer assim, ó. Ó. Tá aqui. A parábola. Então, nós temos uma parábola. Então, nós sabemos que essa função, ela é do tipo Y igual a AX quadrado mais BX mais C. Aonde o A é diferente de zero. Daí, agora, o que nós temos, ó? O que a gente tem que visualizar? Primeiro, a concavidade da parábola. A parábola não tem concavidade voltada para baixo? Se a parábola tem concavidade voltada para baixo, certeza absoluta. O meu A é negativo. Tudo bem? O meu A é negativo. Daí, o que nós sabemos? Nós sabemos a seguinte situação, ó. Tá vendo aqui? A parábola intersecta o eixo Y na parte crescente. Então, ó. Na parte em que a parábola é crescente, ó. Ela intersecta o eixo Y. Quando isso acontece, é porque o meu B é positivo. E outra coisa. Olha o termo independente. O termo independente está aqui, ó. Esse é o valor do C, que é a imagem do zero. Esse valor de C não está acima do eixo X? Se ele está acima do eixo X, ele é o quê também? Positivo. E aqui, uma outra análise. Nem precisaria, mas é legal você pensar, ó. Tá vendo que essa parábola, ela corta o eixo X em dois pontos distintos? Então, eu tenho aqui, ó. X1 e X2, que são as raízes dessa função. Então, o que isso significa? Significa que o meu delta é positivo. Tudo bem? O delta é um valor positivo. Tranquilo? Joinha? Beleza? Outro detalhe. Outro detalhezinho. Se a gente quiser construir a função quadrática, se a gente quiser fazer a construção da função quadrática, aqui nós temos um pequeno problema, que é o seguinte, ó. Eu tenho que descobrir três coeficientes, tá vendo? Então, a gente vai precisar de quantos valores? De três. A gente vai ter um complicador. Então, vou fazer um exemplo aqui, pra você visualizar. que é, então, vamos colocar assim, ó. Essa função, então, eu tenho a função lá. Será que o verde não vai aparecer muito bem? Vou mudar de cor. Então, nós temos o Y igual a AX quadrado mais BX mais C, aonde o A é diferente de zero. Daí, o que a gente sabe, ó? Te dou três pontos. Eu vou falar assim pra você, ó. Então, quando o X for igual a menos 1, o Y é 2. Quando o X for igual a zero, o Y é 3. E quando o X for 1, o Y é 4. Eu quero descobrir quem são os valores do A, B e C. Então, perceba o que a gente vai ter que fazer aqui, ó. Um sisteminha. Então, pra cada um desses valores, eu vou ter uma equação, ó. Então, eu vou substituir esse aqui primeiro, ó. Então, o que nós temos, ó? Trocando o X por menos 1, o Y é 2. Então, eu vou trocar aqui nessa função, ó. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes A, A, mais B vezes menos 1, menos B, mais C, igual a quanto? 2. Tá aí a minha primeira equação. Percebe? Eu tenho três incógnitas. A segunda. A segunda aqui vai salvar a nossa vida, porque o X é zero, ó. zero ao quadrado, zero vezes A, zero, mais zero, mais C, igual a 3, ó. Aqui, entra aquele detalhe que eu comentei com vocês, ó. Esse ponto, esse ponto é a imagem do zero. A imagem do zero é o valor de quem? Do termo independente. É o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo X, é o eixo Y, desculpe, o X igual a zero, no Y igual a 3. Então, tá aqui, ó, o termo independente, o valor do C. E esse outro ponto aqui, nós temos X igual a 1, Y igual a 4. Então, vai ficar aqui, ó, A, né, 1 ao quadrado, 1 vezes A, A, mais B vezes 1, mais B, mais C, igual a quanto? Igual a 4. Tudo bem? Agora, a gente vai comparar essas duas equações aqui, ó, já substituindo o C por 3. Então, a primeira equação vai ficar A menos B, igual, ó, aqui é 3, vai pra lá, menos 3, então fica menos 1. A mais B, igual a quanto? Aqui é 3, vai pra lá, mais 3. Então, aqui vai ser igual a 1. tudo bem? Então, o que que nós vamos ter aqui, ó? Ih, ó, aqui, nós vamos ter, ó, A mais A, 2A. 2A, igual a quanto? Menos 1 mais 1? Zero. Ih, deu, xabu. Vamos trocar uns valores aqui, ó, porque aqui o A não pode dar zero. Então, vamos colocar aqui, ó, F de menos 1, igual a 5. Tudo bem? Vou colocar o número 5 aqui, aqui eu vou trocar pelo número 5. Tá joia? Então, continua a mesma ideia, tá? 5, deixa só, daí aqui vai ficar, vai ficar F de 0 igual a 3, C igual a 3. Então, na hora que a gente substituir aqui, ó, aqui vai ficar 2. Tudo bem? Então, aqui, ó, o A é igual a 2. E aqui, 3 igual a 1. Então, aqui vai ficar 2A igual a 3. E aqui, bonitinho, quem que vai ser o A? O A vai ser igual a quanto? 3 sobre 2. A igual a 3 sobre 2. E daí, substituir em qualquer uma das equações para descobrir o valor do B. Vou substituir aqui, ó. Então, quem que vai ser o valor do B? O B, segundo essa equação, ele vai ser igual a quanto? 1 menos A. Então, qual que vai ser o valor do B? O valor do B vai ser igual a 1 menos 3 sobre 2. O valor do B vai ser igual a 2 vezes 1, 2, menos 3, menos meio. Então, olha só, quem que vai ser a função? Vai ser uma parábola com concavidade para cima. 3 sobre 2x quadrado menos meio x mais 3. Tudo bem? Beleza? Então, é isso, pessoal. Estude bem o conceito dos coeficientes e a interpretação gráfica da função quadrática que na próxima aula a gente vai introduzir um elemento muito importante no estudo da função de segundo grau. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.